Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Ender Lilies e os Cavaleiros Quietinhos. Deixa eu arrumar as coisas... Opa, o mouse aparece, né? Porque é o espelhamento do mouse do jogo, mas beleza. Chegamos naquele momento de correr atrás de alguns itens que ficaram faltando, né? Pelo menos os que eu consigo me lembrar, né? Locais que dá pra gente abrir agora que nós temos a habilidade do Cavaleiro. Lembrando que esse Cavaleiro, do jeito que ele tá aqui, ele não é muito útil pra mim, não. Mas o especial dele, que ele solta um Proton Cano, aquilo vai ser extremamente útil pra chefes. Principalmente chefes que não dê pra acertar de perto, não tem? Pegar o bicho à distância de vez em quando vai ajudar muito. É, vamos lá. Começar aqui com o Fast Travel. Cara, na verdade é o seguinte, eu tava planejando. Eu tava planejando, deixa eu ver... Ih, rapaz, a sequência que o jogo coloca pros Fast Travel é do jeito que o jogo quer, né? Aí, ó. Tá vendo esse telaporte marcado aí na tela? Ah, a gente pode pôr o mouse? Essa é a saída aqui, ó. Eu iria aqui. Só que um de vocês me falou que a próxima dojo, na ordem mais correta, por assim dizer, é aqui, ó. É vindo por aqui. Então, beleza. Nós vamos vir aqui primeiro, mas aqui, eu não sei se a exploração aqui seria bloqueada em algum momento. Às vezes poderia ser, né? Às vezes tem alguma habilidade que ia estar aqui na continuação, que não deixaria você continuar. Então, aqui é uma porta trancada, não dá pra abrir ainda. Só que... Deixa eu tirar o mouse. Antes da gente ir pra lá, onde que nós temos que voltar? Aqui, né? Rapaz, essa sala de save tá marcada em azul. O que que tem pra pegar nessa sala de save aí que eu não tô sabendo? Tem alguma coisa aqui que eu não tô... Ah, olha! Tinha mesmo. Eu não pensei em subir isso aqui antes. Ah, um fragmento de amuleto. PV aumentou em 5. Por falar nisso, tá quanto, hein? 230. Nós até tiramos o item que aumenta um pouco o HP, né? Muito bem. E aí, agora... Ah, agora o cenário tá completo. É, às vezes é simplesmente um item de upgrade menor, né? Ainda assim, itens de upgrade, né? Infelizmente, nossa habilidade não serve pra atravessar cenário, atravessar inimigos. Então, você tem que reiniciar o dash. Não queria ter que matar esses bichos, mas pra eu poder pegar o impulso total, tem que matar eles antes. Olha, tem uma salinha aqui. Pulseira de gelo. Diminui muito o dano sofrido. Não dá pra equipar agora, né? É, eu tinha falado pra vocês que... Eu tinha falado pra vocês que... Eu queria aumentar um... Um slotzinho só. Pra gente colocar o... Deixa eu ver se esse aqui completou. Ah, essa sala completou. Beleza. Eu queria aumentar só mais um slotzinho pra equipar alguma coisa, né? Só que agora, nós pegamos uma relíquia nova. Cadê aqui? Diminui um pouco o dano, né? Se eu tirar isso aqui, sobram quatro slots, que é justamente o que nós precisamos pro novo acessório que vai diminuir muito o dano sofrido. Ótimo. E agora estamos com 100% dos espaços de relíquia usados. Muito bem, muito bem. Opa. Tem mais dois lugarzinhos que a gente tem que passar antes. Isso eu só não esqueci algum, né? Vocês estão vendo ali em cima do mapa? Ainda bem que a gente pode... Eu posso usar o mouse aqui, ó. Eu não sei como subir nesse lugar. Mas em algum momento nós vamos pegar uma habilidade de voar, né? Na verdade, eu não tô nem lembrando desse local. Seria até bom ir lá agora. Mas deixa eu me lembrar aqui o lugar que eu realmente tenho que ir. Cara, onde que era? Era perto do segundo chefe, né? Aqui. Aqui, aqui. É uma coisa que eu acho que eu já podia ter pegado antes. Só que eu não sabia como, né? E aí, durante essa jogada de preparação, entrei no local. Você vê que esse jogo aqui não é nenhum mistério pra você... Saber aonde tem que voltar. Não é nenhum mistério. Basta você olhar os blocos que estão azuis, né? Aí você sabe que tem algo faltando lá. Vai lá, tenta pegar o item. Se conseguir pegar... Esse aqui era quase um super inimigo no começo da série, né? Ah, vou ter que ir por cima? É, não tem jeito. Mas era só um desses cavaleiros que fica defendendo. Depois a gente passou por um cenário inteiro cheio deles. Uh, ele ia atacar. Deixa eu me lembrar. É um lugar que tem um baú. Aí, ó. Se não estiver enganado, nós temos que... Nós temos que dar um jeito de vir por cima. Opa, tem um inimigo aqui. Hum. Tudo bem que isso aqui é um inimigo da parte mais... Assim, inicial do jogo, né? Tá, por aqui não é. Ah, foi aqui que eu me arrebentei para conseguir subir. Ah, o jogo não deixa? Olha, esse é o problema. Não! Ah, foi isso, foi isso. Era isso que eu tinha que ter feito. Claro que quando nós passamos aqui da primeira vez não dava para fazer, né? Fita ensanguentada. Aumenta um pouco a corrupção adquirida. Caras, eu passei naquele local. Onde é? Acho que não está nesse cenário, né? Se eu estiver enganado, é aqui, ó. Olha o mouse aqui mexendo. É aqui. Melhor lugar do jogo para farmar. E se eu usar esse acessório ali do lado do save, tranquilão, não tem? Aí, acaba sendo melhor ainda. Cara, se eu quiser pegar level 99, eu não iria levar nem uns que duas horas. Porque você ganha muito XP naquele lugar. É porque os inimigos, eles vêm em grande número e você mata rapidamente. Principalmente com as habilidades que nós temos agora, né? Dá para matar muito rápido. Então... Se eu quiser, meu amigo, em off, antes do próximo vídeo, manda um level 99 ali. Que no próximo vídeo vocês não vão nem reconhecer a Lily. Porque a Lily vai estar totalmente corrompida, né? Ela está em que level agora? 70. No 70, ela já está com... O cabelo estava cinza. Agora o cabelo já tem umas manchas vermelhas ali. Deixa eu me lembrar. Ah, tá. A Lily que é nova. Cadê ela? A menina guardou a fita que está com o sangue dela. Ela guardou até o final de tanto que ela gostava dessa fita. Caragem rápida. Ah, vamos voltar para a Dujun do vídeo anterior. Ou melhor, do dois vídeos atrás, né? Essa aqui? Não, é essa aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, infelizmente, é o save mais próximo. Se a gente for para o save do final da Dujun, não vai adiantar. Muito bem. Vai ter um... Vai ter um mini-chefe para enfrentar lá. Ele estava lá o tempo todo, mas você não tinha como chegar nele. Cuidado. A gente vai sair aqui no final. Na verdade, o mini-chefe está ali. Dá para ouvir as asas dele batendo. A gente só não sabia que... Esse barulho era de um mini-chefe, né? Não! É. Não tem jeito. Tem que ir por cima. Ainda bem que o jogo possui os seus cortes de caminho, né? Muito bem. É. Eu queria que desse tempo de passar por aqui. Antes desse bicho atacar. Alguns ratos até tomaram dano. Ah, não! Eu que estou tomando dano deles. Agora fui ver. Olha. Olha a surra, mano. Se tem um ajudante aqui que nunca vai sair do meu grupo, é a... É a aranha. Ah! Não adianta vir por aqui. Morreu? Morreu. E aquele local... Ah, vamos fazer as contas, cara? Eu nunca... Eu não sei se eu fiz as contas da primeira vez que a gente passou. Aquele lugar que você só chama a plataforma e a plataforma sai matando todo mundo pelo caminho. Ali em cima tem um... Tem uma passagem, né? Mas a passagem que está ali em cima, ela é... Ela é... Como fala? Ela é um ponto de retorno. Então, ó. Note que no mapa não tem nem marcação de que tem uma... Uma passagem ali em cima, né? Porque é um lugar por onde você vai chegar. Deixa eu ver. É... 6.844. Só espero ele ver. 6.844, ó. Ó. 7.120. Cara, praticamente a mesma coisa que eu ganho no... Naquele local que eu falei pra vocês. Só que lá dá pra ir e voltar, né? Você vai pra sala do lado, senta ali na... Senta ali na cama. Pra ela voltar a energia. E quando você vai lá, os inimigos respawnam. Mas eles só respawnam se você interagir com o save, não tem? Não adianta tentar... Olha! Não adianta tentar sair da sala e voltar igual com a Clevânia. É, mas como tá perto? Como tá perto? É, não é algo demorado, não. Não é uma tortura fazer isso. Beleza, aqui a gente vai cair normalmente. Ih, não precisava ter dado essa volta, né? Não precisava ter dado essa volta. Nossa. Esses bichos vão vir até aqui? Ah, beleza. Aqui o subchefe que eu falei pra vocês. Olha, ainda bem que eu tava no ângulo aqui. Rapaz, esse bicho tem HP, hein? Ai, não! Não vi ninguém. Essa é a habilidade que nós vamos ganhar dele. Só que não vale a pena pra mim. Am I coming back? Especial do nome de ferro. Pula aqui! O ataque dele tava vindo na minha direção ali. O que aconteceu? Com o meu corpo? Eu não entendo. Você vê que o ser se transformou num monstro, mas ainda tava consciente, né, cara? Esse jogo aqui é de um... Esse mundo aqui é de um nível de tristeza inacreditável, né? O Dragão Órfão. As crianças que não podiam morar no castelo eram acolhidas nas cidadelas gêmeas. E eram treinadas para serem cavaleiros. A maioria delas eram bastardos de sangue real e órfãos de guerra. Caramba, mano! Ou seja, o pessoal lá do sangue real pegou as escravas, fizeram filhos e botaram os filhos... Jogaram tudo fora, mano! Como se a gente... Quem estudou história sabe que isso era bem normal, né, cara? Não é de hoje que a classe alta ferra nossas vidas. Cadê? É, eu até pensei em usar ele, mas a poeira que ele solta, apesar de ser de uma grande área, causa dano médio e muito lento. Ele faz um hit, aí depois de dois segundos faz outro hit e não vale a pena. Não vale a pena. Deixa eu ver. Acho que, assim, que eu me lembre, isso aqui até agora é tudo, hein? E aquela saída lá para cima? É verdade, né? Eu tinha ficado de lá. Eu não fui lá na jogada de preparação. Ah, não, peraí. Aquela saída para cima que eu estou vendo aqui no mapa agora é da outra Dojon, né? Ah, não. Aquilo ali é da Dojon do vídeo anterior. Não dá para ir ali agora, não. Beleza, então vamos para a Dojon da continuação. Eu estou olhando para o mapa, então eu estou esperando o bloquinho parar perto de onde eu quero que ele pare, né? Oh, peraí. Aqui tem outro lugar que não dá para ir. E agora? Tem duas saídas aqui que, olha só. Eu não pesquisei essas duas saídas aqui porque era aqui que vocês tinham falado para eu ir, né? Hum, tá bom. Vamos deixar aquele lugar ali para depois. Essas duas passagens à direita aí está faltando, né? E quem garante que dá para ir ali agora? Às vezes é um buraco muito grandão. Ih, rapaz, estou sem água aqui. Vamos para a próxima área. E aí no próximo vídeo passaremos ela em dois vídeos como sempre, né? Esse vídeo aqui é o momento de recolher itens e explorar lugares que... Se bem que eu vou explorar aquele lugar ali antes do próximo vídeo, hein? Dependendo do que estiver ali... Aí, ó. Esse aqui era o buraco que a gente não aguentava pular. Agora conseguimos. Ah, estava usando a configuração errada. Olha o dano. O dano realmente ficou menor, hein? Esses danos aí já teriam arrancado metade da vida já. Até que, enfim, a gente conseguiu upar a defesa da personagem. Ah, rapaz, não tem lugar nesse jogo aqui. Você tem que desconfiar de cada cantinho. Olha, esse pedaço do sprite está tão perto da tela que ele fica todo chapado, velho. É. E agora vamos passar por uma situação que mesmo se eu tivesse como respirar, não acho que eu não tenho... Não sei se eu teria coragem não, hein? Esse cara... Essas bolas aqui é o seguinte, ó. Elas têm HP. Mas precisa ter uma habilidade específica para causar dano. E no caso... Ó. É... Não é a garra que causa dano. É a energia que a garra solta quando você termina de carregar. Olha lá. Quando você termina de energizar, você consegue causar dano. E tem XP. Como é que esse bicho dá de XP? 3.292. Ih, dá menos de 100 pontos. Vai demorar um pouquinho para a gente cruzar essa etapa com... Matando essas bolas de ferro nessa velocidade, né? Esse cenário aqui é um pouquinho longo. Rapaz, deve ter entrada secreta aqui em algum lugar. Ih, começou a ficar escuro. Está bem escuro. Vamos avançar com cautela. Se tivesse alguma maneira de acertar os dois... Aqui tem que tomar cuidado. Aqui dá para acertar dois, pelo menos. Mas ela é lançada certinho na diagonal para cima. Então, você pode tomar dano com... Para as armadilhas de cima. Tem que tomar cuidado. Bem, pelo menos essa cena está explicada, né? A personagem, ela emite luz do corpo dela desde o começo do jogo. Então, quando você está andando... Aqui, nadando nesse esgotão... Nesse esgotão escuro... A própria Lily iluminar o cenário faz todo sentido. Está de dois em dois e eu paro para matar. O XP é bom. Tá. Isso não foi acidental, não. Eu já sabia que tinha uma entrada aí. Oh! Caramba, o bicho estava consciente, cara. Vocês viram? O bicho estava paralisado... É bem, você vê que isso aqui, pelas paredes, né? Por ter um pano pendurado ali... Isso aqui era um lugar que foi inundado. O bicho estava consciente o tempo todo. A gente... Nossa Senhora! A gente salvou ele de um tormento. Já pensou se você não morre afogado... Mas você fica paralisado dentro da água, cara? Os caras se preocuparam em fazer a diferença de som dentro da água. Mas isso aqui não é tanto mérito de quem fez o jogo, não. Porque os motores gráficos, eles dão alguns efeitos... Assim, faz parte do motor, não tem? Quando o cara bota um efeito sonoro, dá para ele alterar o efeito sonoro? É colocando... Opa! Volta a vida! Dá para ele colocar um efeito sonoro debaixo d'água. Então você bota um som qualquer... E altera ele para ficar como se fosse debaixo d'água. Mas ainda assim, que bom que... Se preocuparam com esse detalhe. Tem nada aqui? Ui! Ui! Quase! Hum... Até queria, mas... Se eu ficar aqui, eu acho que escapo. Sim! Cuidado! Tá indo muito. Beleza! Não tem nada aqui? Engraçado! Sai um... Caramba! Esse negócio arranca metade da vida! Você tá brincando com a minha cara. Olha! Tá meio na cara que tem alguma coisa aqui. Tava muito bem protegido isso aí. Fragmento de amuleto. Arrancou vida? Foi acidental, mas podia ter arrancado vida. Cara, por muito pouco... Por muito pouco a gente não consegue matar esses bichos na segunda tentativa, né? Tem que ser três para eles morrerem. Eu vou upar. Eu vou dar uma upada na vida e vou parar um pouquinho o Xenoblade 3. Cara, eu vou trazer o Xenoblade 3 para vocês no momento que o jogo acabar. Claro que quando se trata de um JRPG, vocês sabem que o jogo é gigante, né? Eu tô avançando lá. Eu não tenho nem como dizer onde eu estou, porque eu não sei quando que o jogo vai acabar. Não posso dizer se tô na metade. Eu tô numa parte onde eu encontrei uma lápide gigante, aquelas lápides de fodões. Achei uma gigante. E os Nopons pediram para a gente não... Não colocar as oferendas para trazer o que tá ali de volta, não tem? Mas eu não tenho os itens necessários, né? A gente até colocou umas oferendas lá. Mas as oferendas eram para atrair um outro bicho, que era um fodão também. Mas eles falaram que isso aqui é um esgotão, que por algum motivo ele segura a água, né? Olha só. Eu ainda não sei se ali vai estar o bicho mais forte do jogo, só que é uma lápide gigante, né? Normalmente quando você mata um fodão, aparece uma lápide pequenininha ali. E tem uma gigante lá no jogo. Que incrível. Ainda está viva. Essa é a flor Milaglous. Uma flor misteriosa que emite luz no escuro. Eu costumava olhar para ela quando eu não conseguia dormir. Ela também gostava muito dessa flor. Ela quem? A sacerdotisa lá, que deu início a tudo? Ó, ficando escuro já. Que já é o início da duja, João. Beleza. Olha a iluminação mudando, que legal. E ainda está o efeito de... Caramba, o efeito de água desse jogo é dos bons, hein? Eu não vou explorar aquele lugar lá. É, esses dois lugares aqui, ó. Esse aqui eu vou explorar antes de gravar o próximo vídeo. Mas, onde é que é o local que eu mostrei aqui, né? É aqui ou é aqui que agora eu não estou lembrando? Eu lembro que era a sala antes do chefão. O chefão dessa duja não é aqui, né? Então é aqui a sala de save mesmo. Que a gente vem por baixo e entra na sala do chefe. Verdade, verdade. Ô, eu vou ficar farmando nessa sala aqui. Vamos ver se eu pego o level 99 no próximo vídeo. Pelo menos para matar alguns inimigos normais, né? Lembrando que nesse jogo, quando você... Quando você ganha nível, você só aumenta a força, né? Bem, nós estamos no level 71. Com 166 de força. Cara, nós não vamos chegar nem a 200 de força no level 100. Mas beleza. Dei uma boa olhada aí na Lily, que vai ser a última vez que vocês vão ver ela assim. Próximo vídeo vocês já vão ver ela totalmente corrompida. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desejos do Cation Link. Tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.